Você mencionou a fazenda. Últimas notícias que a gente recebeu é que o Mamãe Falei vai ser escalado pra próxima fazenda. O que você acha disso? Pô, vai tirar leite da vaca. Vai ter que tirar leite da vaca. Eu não acho nada, cara. O que eu posso achar? O que você acha do Mamãe Falei e da atuação dele? Cara, eu já falei assim... Eu não me dou com ele, né? A gente não se fala, não tem uma amizade grande. Acho que com o trabalho dele, muitas vezes ele conseguiu mostrar e conseguiu denunciar muita coisa errada, muita sujeira. E por isso também ele cresceu e desafiou muita gente e ele meio que soltou o freio. E culminou nessa situação vexatória que foi essa ida meio tabajara lá pra Ucrânia. Bom adjetivo. E aí o que que acontece? Aconteceu com ele um julgamento, apesar de eu não concordar com nada que ele fez na Ucrânia, da maneira como ele falou, das mulheres. Isso tudo a gente já sabe. Não adianta isso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que ele sofreu um processo de fritura seletiva, entendeu? Na Câmara ali. Isso tá claro. É como se o Alexandre Frota caísse lá, meu irmão. Os caras não iam querer saber o que era pra decelerar e acabou. Por quê? Porque existem deputados, como por exemplo o deputado Wellington Moura, que é da igreja e tudo, que ele nitidamente, no caso daquele outro deputado que apalpa a Isa Pena, ele fala no julgamento que, apesar da apalpada, que o deputado merecia uma segunda chance. Essa segunda chance não é dada ao Arthur. Então o Arthur teve um processo porque ele confrontou todos aqueles que estavam sentados ali em algum momento da vida dele, ele botou o dedo na cara. Então os caras se juntaram e falaram, meu irmão, nem que ele tivesse certo, daqui ele não sai hoje. Ele sentou nessa cadeira elétrica e vamos fritar. E foi o que aconteceu com ele. Apesar de ele estar errado, mas foi o que aconteceu com ele. Os caras sufocaram ele, ele não ia sair dessa como o Fernando saiu nitidamente. O Fernando bota a mão no seio da Isa Pena e apalpa ela, cara. Um peso, duas medidas e hipocrisia generalizada, mas é o preço aí pra você mexer nesses vespeiros todos. É verdade.